Protagonistas do último Datafolha, Marina Silva e Joaquim Barbosa, vem ganhando destaque no noticiário. Segundo informa a coluna da Mônica Bergman na Folha, apoiadores de ambos querem uni-los em uma chapa à presidência. O ex-presidente do Supremo, Carlos Ayres Brito, decidiu promover um novo encontro entre os dois para tentar viabilizar um entendimento. A dificuldade é que nas reuniões anteriores, nenhum deles concordou em serviço do outro. A mesma Folha trouxe hoje uma longa entrevista com Marina. Joaquim Barbosa foi destaque no Estadão. De acordo com o jornal, o cientista político Galdêncio Torquato, consultor de Michel Temer, vê o ex-ministro do Supremo como um candidato forte. Galdêncio também avalia que a candidatura à reeleição de Temer não deve durar muito e ele não estará entre os candidatos em outubro. Bom, já que estamos falando em preliminares, Marina e Joaquim Barbosa, será que rola ou não? Será que dá match? Nossa, que coisa horrorosa, eu não quero ver isso. Será que dá match? Eu acho que não dá match. Match, tá pessoal? Não dá match. M-A-T-C-H. Explica. Como se diz nas redes sociais. Não tem jogo, não tem jogo. Esse programa tá infame hoje. Hoje tá. Hoje tá difícil. Opa do Madureira, pô. Ele que começou. Eu acho que é difícil. Eu não fiz nada. Mesmo essas conversas, mesmo as conversas preliminares aí, nesse caso deles não foram tão explícitas quanto estamos sendo aqui no nosso programa. Duvido que tenha havido uma conversa em que se sentaram o Joaquim Barbosa, Marina Silva e o Carlos Aires Brito. E o Aires Brito com aquele jeito dele que é quase um faquir, ele que levita e tal. E aí, vamos ser vício um do outro? Ah, eu não quero. Eu também não. Não acho que as conversas chegaram nem perto desse grau de explicitação. E o que se tem hoje é a Marina falando na Folha que, em outras palavras, também não explicitamente, não topa esse tipo de arranjo. E o Carlos Siqueira, presidente do PSB, falando também em algum lugar que não, que na ideia não é essa, que cada partido tem a sua própria candidatura. Então, por ora, acho que não passa de wishful thinking de alguns essa chapa. Que sim, teria atributos que se somam, seria fortíssima. Tudo isso eu consigo ver. Eu só não consigo ver alguém pondo esses dois senhores pra sentar na sala e propondo esta conversa. Então, não acredito que estejamos neste patamar agora. O que vai acontecer é que amanhã, Joaquim Barbosa vai conhecer seu novo pessoal, o pessoal do seu partido ali, que ele não conhece efetivamente até hoje. E vão discutir se lançam a candidatura dele ou não. Começam a se avolumar as cobranças pra que ele fale o que pensa do Brasil. Tem uma coluna do Bruno Bogossian nesse sentido hoje na Folha. Os próprios candidatos começam a pegar no seu pé. Eu falei um pouco na minha coluna a esse respeito também. Então, o que a gente vai assistir nos próximos dias é uma pressão pra tirá-lo da caverna do Batman. E a Marina, que tá mais tagarela do que nunca, continua aí com a pílula do doutor Caramujo fazendo efeito total, que eu acho que tem a ver com aquilo que o André Asa esboçou aqui ontem, dela não querer abrir o flanco e não deixar o Joaquim Barbosa se transformar no fato consumado, novidadeiro, desta eleição. Ela quer mostrar que ela ainda tá aí, tem gás e etc. André Asa, de 0 a 10, qual a chance de uma chapa Marina Barbosa? Eu acho remota. Acho que, acho remota. Em certo sentido até seria bom, porque a gente teria um a menos deles, né? Se ficassem juntos. Mas acho que vamos ter que aturar os dois. Marina Barbosa, não é Marina Rui Barbosa. Difícil pra mim. Me alerta. Não, antes fosse, né? Antes fosse, né? Estaria resolvida a eleição. Pelo menos pra mim estaria resolvida a eleição. Mas... Mas... Ah, esse WhatsApp. Depende, pessoal. Tem um depende aí. O que eu... Tem um depende aí. Pode só ir pedindo. Barbosa é o seguinte. Então, vamos no depende do Maduro. Dependa, Madureira. Dependa, dependa. Não, que eu não consigo... Às vezes eu perco aqui, eu não vejo a Andresa. Desculpa te interromper, Andresa. Mil perdões, é que eu não tô te vendo aqui. De jeito nenhum. Não, o que tu não depende aí da chapa... Da chapa Marina Joaquim Barbosa é o seguinte. Quem é que vai andar no jatinho? É só isso. O chefe da porta... Vai. Dependa agora aí o... Piada de Bonet. Eu pensei que ele ia falar da Marina Rui Barbosa. Eu também, eu também. Eu só dei o depende pra ele, porque eu achei que ele ia falar da Marina Rui Barbosa e não, né? Agora é o seguinte, vamos lá. É impressionante o reconhecimento, inclusive na mobilização raríssima, excêntrica da Marina Silva, porque excêntrico da Marina Silva é falar, é dar entrevista, né? É o sinal de que o Joaquim Barbosa, de fato, é um incômodo. Incômodo de natureza política eleitoral. Que a presença dele nessa pesquisa e a percepção de quem não é bobo, porque a Marina Silva pode falar o que quiser, mas ela é casca grossa em matéria de eleição. Pode não ter aprendido nada, mas ela sabe reconhecer os perigos. Ciro Gomes, idem. A entrada do Joaquim Barbosa no tabuleiro desestabilizou esse pessoal a ponto de fazer a senhora falar. Então, esse é um dado da natureza. O Joaquim Barbosa representa um perigo para esse status quo dado até então. É um fato novo, para além de fato novo. É preciso lembrar, porém, da última vez em que esse senhor falou publicamente, pelo menos segundo a minha memória. Foi para se manifestar, senhoras e senhores, contra o impeachment de Dilma Rousseff, aderindo à tese do golpe. O senhor Joaquim Barbosa, eleitor brasileiro, foi contra o impeachment de Dilma Rousseff. É bom lembrar e que ele saiba que será cobrado por isso. Vai lá, Madu. Agora sim, falando da chapa da Marina e o... Vai lá, vai lá. E o Joaquim Barbosa. Eu acho que o mundo político, o mundo político, de uma maneira geral, e a rede e o PSB não digeriram por completo essa verdadeira tsunami, né? Essa bomba, essa nitroglicerina pura que foi o resultado das pesquisas. Tanto da Marina, a desaparecida Marina, quanto do Joaquim Barbosa. E existe essa percepção de que os dois são nitroglicerina pura mesmo. Quer dizer, podem causar um estrago no status quo, como disse o André Asa. Uma coisa absolutamente inesperada e que ainda está sendo, acho que, de boiada pela classe política, pelos próprios analistas políticos e pelos próprios partidos em si. Porque, de repente, eles não conseguiram entender o enorme potencial que isso tem para as eleições. Agora, as características, é muito curioso, né? Porque eles são praticamente antagonistas no seu comportamento, né? A Marina Silva completamente, digamos assim, tímida, quieta, frágil. E o Joaquim Barbosa, aquele cara gigantesco, né? E de posições muito firmes e fortes, quase autoritário, ficaria realmente um casal muito curioso, né? Seria um experimento genético político muito curioso. E curioso de se ver, e acho que difícil convivência. Difícil convivência. Veja até a Marina Silva tem mais, talvez, por ter vida parlamentar, mais facilidade e trânsito com a classe política e com o Congresso do que o Joaquim Barbosa, que, para mim, como eu falei ontem, terei uma grande dificuldade em dialogar com o Congresso, que é fundamental para você manter o poder no Brasil, a governabilidade. Eu, como eleitor, a nível de eleitor, eu acho que tudo isso é muito curioso. É uma opção que aparece, não que me seja simpática, a princípio não quer me dizer nada. Mas é um fato político inesperado, absolutamente inesperado. Vamos ver o que pode acontecer. Bom, antes da gente fazer... Oi, André Azar. Eu queria... Vai lá, é sobre o tema ainda, né? Posso atualizar o Supremo? É isso que eu ia te falar, para você dar uma atualizada no que está acontecendo aí no Supremo. Claro, vai lá. Então, acabou de votar o Alexandre de Moraes, acompanhou a divergência aberta pelo Dias Toffoli, 2 a 1, né? O outro voto, o voto solitário, por enquanto, é do Edson Fachin. O 2 a 1 no sentido de entender que havia possibilidade do embargo infringente. No caso do Paulo Maluf, em função do voto do Marco Aurélio. O que isso significa se esse entendimento prevalecer? É difícil prever o que acontecerá nesse caso. Mas se prevalecer o reconhecimento do direito ao embargo infringente, esse habeas corpus possivelmente nem será julgado. Eles vão estar questionando a execução da pena do Maluf. Se ele poderia ter sido preso, se ele poderia estar preso, uma vez que não teve direito ao embargo infringente. Olha a situação. Como, até então, essas ações penais eram votadas no plenário, eles contavam, normalmente, com 4 votos divergentes no plenário, para que fosse possível o embargo infringente. Como esse tipo de ação desceu para as turmas, eles jamais haviam discutido quantos votos seriam necessários na turma para que o embargo infringente fosse possível. E eles estão defendendo que bastaria um na turma. O que, vá lá, faz algum sentido. É um momento dramático. E agora vota, olha que coisa curiosa, agora vota o senhor Roberto Barroso, um dos pais do embargo infringente. Melhor, um dos pais da volta do embargo infringente à vida cotidiana do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver ele que é contra as medidas protelatórias, como ele vai se haver diante da criança de que ele é pai. E aí, Barrosão, vai ser a favor ou contra? O filho é teu.